O senador Renan Calheiros resolve então enfrentar o Supremo Tribunal Federal e não assina intimação para sair da presidência, para se afastar da presidência do Senado, feita aí pelo ministro Marco Aurélio de Mello. E caso vai ao plenário do Supremo. A notícia foi publicada aqui no Brasil 247 no dia 6 de dezembro de 2016 e diz o seguinte, afastamento do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, por liminar, não se materializou. Eu não sei se isso já aconteceu antes de o ministro do Supremo mandar fazer alguma coisa e o cara dizer não, não estou afim, não vou cumprir e pronto, acabou. Depois de apontar a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, como uma agressão ao Senado, o magistrado enviou o caso ao plenário. Decisão deve ser votada amanhã. a depender do presidente, da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que já prometeu urgência. Marco Aurélio diz ter maioria acachapante. Hoje no Senado, no entanto, o Renan, que não assinou a intimação da decisão, continua presidente do Senado. No caso aqui de amanhã, que ele está falando, seria hoje. Então hoje deve acontecer alguma coisa também. No Supremo se afasta ou não, então, o Renan Calheiros da presidência do Senado. E tem muita tensão envolvida nesse processo, como eu já expliquei aqui no vídeo sobre a queda do Renan Calheiros. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, ao que tudo indica, o Renan vai cair, porque ele já fez o que tinha que ser feito, o papel dele já foi cumprido. Ele não está querendo cair, está se agarrando pelos galhos da árvore onde ele está pendurado. Mas, ao que tudo indica, ele vai cair. Pelo menos tem inquérito suficiente no próprio Supremo Tribunal Federal, investigando a vida de Renan. Tem mais de, se não me engano, são 11 inquéritos. Só que até agora não foi interessante derrubar o Renan, por isso que ele não caiu. Bom, o fato é que ele ainda é interessante para o governo, principalmente no que diz respeito à aprovação da PEC 55, que ele é a favor. E, com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentárias. A gente vai comentar essa notícia dentro do contexto e ver o comportamento do próprio Supremo em outros casos parecidos com esse. Como, por exemplo, o caso do afastamento do presidente, até então, na época, também, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi feito também exatamente da mesma maneira que está sendo feito o afastamento do Renan Calheiros. Também por uma liminar de um ministro do Supremo. A notícia foi publicada aqui no G1 e diz, no dia 5 de maio de 2016, diz o seguinte, ministro do Supremo afasta Eduardo Cunha do mandato, nesse caso aqui afastou também do mandato, e da presidência da Câmara. No caso do Renan, ele não afastou do mandato. O ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, determinou, nessa quinta-feira, o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, do mandato de deputado federal e, consequentemente, da presidência da Câmara, da presidente da Câmara dos Deputados. Pois bem, nesse caso aqui, funcionou. Logo depois, o STF se reuniu e manteve a suspensão. Nesse caso, funcionou. Até porque também se aplicava o mesmo critério. O Eduardo Cunha já tinha cumprido o papel dele, que era o papel do impeachment, então, tira ele daí. E o interessante é o seguinte, o próprio Renan Calheiros, ele fala aqui, segundo o Ismael Moraes, site dele publicado no dia 7, portanto, de hoje, democracia não merece esse fim, olha só. O Renan Calheiros, ele está falando aqui de uma briga de poderes, na verdade, entre o judiciário e o legislativo. É que o legislativo quer responsabilizar os juízes e promotores por abuso de autoridade, crimes de abuso de autoridade. E nós já mostramos que existem também bastante casos aí de abuso de autoridade, como é mostrado aqui nesse vídeo, né, abuso de autoridade, com vários exemplos aí de juízes fazendo abuso de autoridade. Então, tem sentido? Tem. O Renan é acusado de corrupção? Sim, também é. Então, afasta o Renan e bota aí o juízo para responder por abuso de autoridade. Nada mais justo se não tratasse, se não se tratasse de dois dos três poderes que a nossa república tem, né, legislativo e judiciário. Só falta aqui o executivo. Sabendo que o executivo e o legislativo estão juntos, resta só o judiciário do lado de lá, que também tem uma parte do judiciário que está apoiando o atual programa de governo do executivo. E aí, nós temos o seguinte, o Senado decidiu, né, o Renan Calheiros não assinou o afastamento dele, né, porque ele disse que a decisão é monocrática, ou seja, foi tomada sozinha lá por um só ministro, isso não pode fazer. No caso aqui do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha não teve essa ideia, deve estar se remoendo lá na prisão, porque que não tive essa mesma ideia do Renan. No caso dele, ele simplesmente assinou e deixou para lá. Ele tentou resistir de outras formas. O Renan resolveu empeitar o Supremo Tribunal Federal e disse, olha, não vou assinar e saia daqui. Quando o camarada foi procurar ele, com a notificação do afastamento, o oficial de justiça aguardou por seis horas sem sucesso para entregar a notificação do afastamento. Daí o oficial de justiça relatou lá para o Celso Melo, é o Marco Aurélio Melo, desculpe, Marco Aurélio Melo, que não conseguiu encontrar o cara, o Renan, e daí ficou por isso mesmo. O Renan ficou, enquanto isso, ganhando tempo, se reunindo então com a mesa diretora e o Senado junto, a mesa diretora do Senado, resolveu contestar, eliminar do Supremo e blindou o Renan Calheiros na presidência da Casa. Significa que hoje Renan Calheiros ainda é presidente da Casa porque a diretoria, os diretores do Supremo resolveram então não afastar o Renan Calheiros, descumprindo uma ordem do ministro do Supremo, o que gera uma crise institucional, que todo mundo está querendo negar, que é um perigo isso para o Brasil. Aqui nesse link você tem a lista dos senadores que votaram a favor da decisão do Renan, que é essa mesa diretora. A mesa diretora do Senado decidiu nessa terça-feira não obedecer a decisão do ministro do STF. Então está aqui quem assinou, quem assinou dando apoio ao Renan para mantê-lo como presidente. A gente tem aqui uma crise institucional, ou seja, briga de poderes. Isso é muito, muito, muito sério. Há de se ver quem lucra com isso. Quem mais lucra com isso é o grupo que pede intervenção militar no Brasil, porque é justamente essa falta de estabilidade que justifica a intervenção militar, a briga de poderes. Isso não é bom para ninguém, a não ser para os militares. Então estão olhando lá, quando a coisa piorar mais, é a tendência que vai haver uma piora, nessa briga de poderes. Então isso é propício para a criação de um clima pró-ditadura, pró-intervenção militar. Entende? Então é uma coisa realmente muito séria. É tão sério que o vice-presidente do Senado, que é o Jorge Viana, que é do PT do Acre, o Jorge Viana, o partido do Jorge Viana, que é o PT no caso, tem uma linha completamente diferente desse governo. Inclusive o PT tem um interesse enorme de barrar a PEC 55, que ainda vai ser votada no Senado, e aí vai diminuir os investimentos públicos em todas as áreas que interessam ao povo, sua educação, saúde, segurança e tudo mais. E aí o Jorge Viana poderia evitar isso e dizer, olha, quer saber do seguinte, eu acredito que o povo merece, então eu não vou deixar o povo para trás e vou assumir a presidência do Senado e vou barrar essa PEC aí. Não, o que o Jorge Viana faz? Assina também um manifesto aqui de apoio da mesa diretora a manter o Renan Calheiros como presidente da casa até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal. Olha, nesse ponto, a gente não sabe exatamente o que está por trás aqui da decisão do Jorge Viana, mas eu acho que a decisão do Jorge Viana deveria ser respaldada principalmente na decisão do povo, que diz o seguinte, o Senado Federal resolveu fazer uma consulta pública para saber a opinião do povo em relação à PEC 55. A grande maior parte do povo diz aqui que não quer a PEC. Então, o Jorge Viana, sabendo disso, ele poderia aproveitar a oportunidade e se manter como presidente e evitar essa votação da PEC. Mas a gente sabe que o que a gente enxerga aqui nas notícias é só uma pequena capa do que realmente está acontecendo por trás disso. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo por trás disso. Aproveito e peço a sua opinião, que esse para mim é um ponto-chave. Por que que Jorge Viana assinou essa manifestação de apoio a manter o Renan Calheiros na presidência do Senado? Sabendo que o Renan Calheiros, o estilo político dele, como você pode ver aqui nesse vídeo, desse link aqui, a história, um pouco da história do Renan Calheiros, deixa eu ver aqui embaixo. Aqui tem o perfil dele. Em algum momento também tem um vídeo sobre ele, que é justamente nesse vídeo, desse link aqui mesmo, que está aqui embaixo. Você vai ver que o Renan Calheiros é muito forte, inclusive, no governo Temer. E ele tem uma linha de lógica que é no mínimo interessante. É o seguinte, ele sempre apoia quem está com o poder. Quem está na frente é apoiado por ele. Então, se é presidente, por exemplo, na Dilma, ele apoiou a Dilma e apoiou também o impeachment da Dilma. Ele apoiou o Collor, apoiou o impeachment também do Collor. Ele foi a favor de todos os presidentes que o Brasil já teve. Sempre o Renan Calheiros está do lado do poder. Então, ele não tem uma linha ideológica, aquele negócio que a gente diga assim. Mas isso também é uma coisa bem característica do PMDB como um todo. O PMDB como partido também se comporta dessa forma. Quem sabe um dos mais representativos políticos do PMDB que tem esse comportamento é justamente o Renan Calheiros. Está do lado de quem ganha. Senadores citam constrangimento por o Renan ter virado réu no Supremo. Olha só que constrangimento. Só porque ele é acusado em 11 inquéritos do Supremo e até agora, por conveniência, não foi afastado ainda, o que não quer dizer que o Supremo também está agindo totalmente imparcial. Não, o Supremo está querendo defender o dele, que é a coisa do abuso de autoridade. Eles não querem ser julgados. Eles querem continuar tendo um tratamento como se fossem deuses. A legislação normal não serve para eles. A Constituição não serve para eles. Por isso que eles querem afastar o Renan Calheiros, que o Renan é a favor de incluir essa meta de arbitrariedade. O fato é que existe essa guerra e quem por trás também está movimentando as coisas, Aécio Neves pede a Carmen Lúcia decisão rápida sobre afastamento. O principal interesse do Aécio Neves aqui, como ele falou em entrevista, é a PEC 55, que é a base do governo do PSDB, que está sendo aí feito pelo Temer. O Temer é como se fosse o PMDB, de um modo geral. O Temer é como se fosse um garotinho que está a serviço do PSDB. O programa de governo atual é do PSDB. Ele tem um enorme interesse em aprovar essa PEC, deixa o Temer fazer o trabalho sujo. Isso é muito bacana, porque depois eles aparecem na eleição de 2018 como salvadores da pátria e termina de completar a quebra do Estado, a desgraça toda que tem que ser feita e que eles acham que tem que ser feita dessa forma. Finalizo, então, o vídeo, deixando aqui o link para vocês dessa consulta pública. Ainda está aberto, você pode votar aqui, enquanto eu acho que, enquanto não terminar a votação dessa PEC, você vai poder votar. Deixe a sua opinião. O que você acha? Você é a favor ou contra essa PEC? E lembrando que a gente está acompanhando o cenário político e torcendo para que a coisa não engrosse a tal modo que realmente tem alguma coisa aí com militares. Vamos ver se é para manter a democracia, a gente tem que trabalhar pela democracia, tem que encontrar a solução via democracia, porque não necessariamente os militares vão dar aquilo que a população espera, que é uma administração livre de corrupção. A ditadura já mostra que também teve casos de corrupção na ditadura e não necessariamente vai ser melhor. O que vai diferenciar de um governo de militares é que vai ter uma repressão muito maior aos movimentos. Todo tipo de movimento, manifestação, se não for de acordo com o que os militares pensam, estão cacetada. Basicamente isso que muda num governo militar. Tudo mais, vou ficando por aqui. Compartilhe nossos vídeos, ajude o canal a crescer. A gente precisa participar mais ativamente dessa luta, levando a conscientização a todas as pessoas. Um grande abraço então e até a próxima notícia.